Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero nesse momento partilhar com você, o texto que já cantamos aqui, mas agora vamos ler, o que está em Filipenses capítulo 2, versos 5, até o versículo 11. Literalmente nós cantamos a segunda música, o que está escrito nesse texto. Agora quero considerar com você, esta passagem bíblica. Então abra sua bíblia comigo, ou ligue o seu aplicativo no texto bíblico, e vamos acompanhar esta leitura. O apóstolo Paulo escreve assim, tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos céus, na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. O apóstolo Paulo, plantou a igreja de Filipos, para quem está escrevendo esta carta, na sua segunda viagem missionária. E aquela igreja, tornou-se parceira do ministério de Paulo, conforme ele mesmo descreve. No capítulo 4, versículo 15 e 16. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Esta igreja, plantada por Paulo, vai se transformar numa grande cooperadora do ministério de Paulo, através do sustento financeiro, quando Paulo saiu de Filipos, ele foi para a Tessalônica, não sabemos exatamente quanto tempo Paulo ficou lá, mas ficou tempo suficiente, para receber desta igreja, três vezes, ajuda e suporte financeiro. Depois diz a Bíblia, que Paulo conclui a segunda viagem missionária, ficando 18 meses, na cidade de Corinto, onde plantou também uma igreja. E nesta cidade de Corinto, Paulo precisou de socorro, precisou de ajuda. E Paulo descreve, nesta carta, nesta igreja de Corinto, ele também recebeu ajuda desta igreja, conforme ele coloca em 2 Coríntios capítulo 11. E eu chamo a sua atenção para isso, quando Paulo no versículo 9 diz assim, 2 Coríntios 11 e 9, e estando entre vós, falando para a igreja de Corinto, ao passar por privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Então esta igreja de Filipos, ajuda Paulo, se torna parceira de Paulo, no que Tanjadar ia receber, tanto em Tessalônica, quanto também, quando Paulo era pastor de Corinto. Em outras palavras, a igreja de Filipos, juntamente com as outras igrejas da Macedônia, pagaram o salário de Paulo, para Paulo ser pastor da igreja de Corinto. Agora Paulo está preso em Roma, e a igreja de Filipos, envia a seu servo Epafrodito, para levar uma oferta a Paulo, quando Paulo estava preso. Então, o que eu chamo a sua atenção, é que esta igreja, era uma igreja missionária, esta igreja, era uma igreja que tinha visão missionária, que tinha compaixão dos missionários, e que investiu no apóstolo Paulo. Porém, esta igreja tinha um grande problema. Se porta para fora, era uma igreja, amável, solidária, com visão de sustento missionário, portas para dentro, esta igreja, tinha grandes problemas de relacionamento. E eu chamo a sua atenção para este ponto. Então veja comigo aí, Filipenses capítulo 1, no versículo de número 27, Paulo diz assim, Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como um a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. Parece-nos que aquela igreja, estava fazendo a obra de Deus, mas sem harmonia, sem comunhão, sem relacionamentos saudáveis. E tanto é fato, que no capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo diz o seguinte, Nada façais por partidarismo, ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro, ou os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em visto que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Então havia partidarismo na igreja, havia gente que, trabalhava na igreja, desde que o nome dele aparecesse, vanglória, e tinha gente na igreja de Filipes, que só pensava nele mesmo, não no que é dos outros. Paulo chega a ilustrar esse problema, no capítulo 4, verso 2, assim, Rogo a Evódia e rogo a Cíntique, pensem concordamente no Senhor, duas irmãs da igreja, líderes da igreja, que eram cooperadoras de Paulo, do ministério de Paulo, num dado momento se desentenderam, num dado momento não pensavam mais concordamente. E Paulo está, demonstrando a necessidade, de não só sermos uma igreja missionária, portas para fora, mas também de vivermos em harmonia, fazendo a obra de Deus, portas para dentro. Como é que Paulo trata desse assunto? O que me encanta no apóstolo Paulo, dentre tantas coisas, é que Paulo usa teologia, para tratar de assuntos pastorais, e trata de assuntos pastorais, ensinando teologia. Paulo não é um teólogo de gabinete, e nem Paulo é um pastor desprovido de conhecimento teológico. Paulo une as duas coisas, teologia hipoimênica, teologia e cuidado pastoral. Então Paulo vai levantar aqui, talvez o texto mais robusto da sua teologia, sobre Cristo, sobre a sua cristologia, para resolver problemas de relacionamentos dentro da igreja. É nesse sentido que Paulo então, no capítulo 2, vai tratar de quatro personagens, que revelam que o outro, precisa estar na frente do eu. Quem são esses quatro personagens? Primeiro, Cristo. Olha comigo o capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o desenvolvimento deste assunto, até o versículo 11, é que Cristo colocou o outro, na frente do eu. Por isso ele se rendeu, por isso ele se entregou, por isso ele morreu, por nós, pecadores. O segundo exemplo, que Paulo dá, é o seu próprio exemplo, dos versos 12 a 18. Mas eu chamo a sua atenção para o verso 17. Entretanto, mesmo que seja eu, oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós, me congratulo. Ele mostra o seu próprio exemplo, de estar pronta a dar sua vida, pela igreja de Deus. O terceiro exemplo que ele cita, é o exemplo de Timóteo. E ele resume isso no verso 20. Porque a ninguém tenho de igual o sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Então ele está mostrando, que Cristo, que ele e Paulo, e que Timóteo, adotaram a mesma linha de pensamento. De colocar o outro, na frente do eu. Mas o quarto exemplo que ele vai citar, é o exemplo de Epafrodito. E ele resume isso, no capítulo 2, versículo 30. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. Se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então ele está mostrando que Epafrodito, se dispôs a arriscar a sua vida, para levar as ofertas da igreja, de Filipos a Paulo, que estava preso em Roma. Bom, dito isso, a título e a guisa de introdução. Eu queria que você agora pudesse, acompanhar comigo a exposição, de Filipenses 2, 5 a 11. Paulo vai dizer aqui, algo maravilhoso, primeiro sobre a humilhação de Cristo, e depois sobre a exaltação de Cristo. E ele está ensinando teologia, ao mesmo tempo que vai tratando dos problemas de relacionamento na igreja de Filipos. E a primeira coisa que ele diz é, tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então é o seguinte, olha, você está achando que é difícil conviver com fulano? Com ciclano, com beltrano? Você está aí, dividindo a igreja, rachando a igreja, em partidos? Com partidarismo? Com partidarismo? Você aí está vivendo uma vida de egoísmo? De vanglória dentro da igreja? Querendo os holofotes em cima de você? Você está aí, só considerando que é seu e não também o que é dos outros? Aí Paulo diz assim, sabe qual o remédio para resolver isso? Sabe como é que resolve esse problema de relacionamento? Dentro da sua família? Dentro da igreja de Deus? Lá no seu trabalho? Ou como é que os líderes políticos do Brasil e do mundo poderiam aprender a conviver? Em vez de ficar batendo nos outros, brigando uns com os outros, batendo cabeça uns contra os outros? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? A solução está em olhar para Jesus? A solução está em como Jesus resolveu isso? Então Paulo começa dizendo o seguinte, versículo 6, porque ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus, ele não usurpou nada ou não usurparia nada, se apresentando como Deus e buscando todos os direitos que tem como Deus. Reivindicando todos os direitos que tem como Deus. Mas ele sendo Deus, ao se encarnar, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. É curioso, que Adão e Eva quiseram, sendo criatura e a mais excelente delas, ser igual ao Criador. E Jesus Cristo, sendo o próprio Deus Criador, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Deus, mas a si mesmo, se esvaziou. Se você quer resolver relacionamentos dentro da sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, ou nos seus relacionamentos interpessoais. Você precisa olhar para Jesus e imitar a Jesus. Mas notem comigo, no versículo 6, que ele não julga como usurpação o ser igual a Deus. Porque se ele quisesse ser igual a Deus, e ele era igual a Deus, ele era o próprio Deus. Da mesma essência de Deus. Da mesma natureza divina. Deus de Deus, luz de luz, co-igual, co-eterno e consubstancial com o Pai. Ele não reivindica isso. Mas está escrito no verso 7 assim, antes a si mesmo, se esvaziou. Chama a sua atenção para este ponto. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Ninguém podia conseguir esvaziá-lo. Ninguém tira dele a sua essência. Ninguém rouba dele a sua natureza. Ele é Deus. Queira os homens ou não, ele é Deus. Não é o fato de você negar a divindade de Cristo, que ele deixa de ser Deus. Ele é Deus. Não é porque os críticos, os zombadores, os escarnecedores, os céticos, os ateus, afrontosamente, escarnecem dele, e tentam tirar dele a sua divindade, ele continua sendo Deus. Por isso é que o texto diz que ele não foi esvaziado. Ele a si mesmo se esvaziou. Ele a si mesmo se esvaziou. De que maneira? Através da encarnação. Porque a Bíblia diz que ele, que nem os céus dos céus pode contê-lo, uma vez que é transcendente. E os céus dos céus, tem uma dimensão tão vasta, que nos deixa perplexos. Que os estudiosos afirmam terem mais de noventa e três bilhões de anos luz de diâmetro. E ele não tem um sentimento do universo, que ele não esteja presente, que não pode ser eu, criei e é meu. Ele se esvaziou. A ponto de se transformar num zigoto. Num embrião, num feto, num bebê. Num homem. Ele se encarnou. E ao se encarnar, ele se esvaziou. Eu pergunto a você, você tem se esvaziado? De soberba? De vaidade? De ganância? Se você quer ter relacionamentos saudáveis, você precisa aprender com Jesus. Ele sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Mas notem mais, que diz o texto, que ele, no versículo 7, assumiu a forma de servo. Ele sendo o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele usa como símbolo do seu ministério, a bacia e a toalha. Ele serviu, àqueles que eram indignos, como lavando os pés de Judas Iscariotes e de Pedro, que haveria de negá-lo. Ele serviu aos doentes. Ele serviu aos desamparados. Ele serviu, sem buscar recompensa dos homens, ao seu serviço. Ele serviu. Se você quer resolver problemas de relacionamento, pare de querer ser servido e comece a servir. Pare de querer ser o centro do universo e olhe o outro na frente do eu. Mas diz o texto, agora no versículo 8, que ele dá mais um passo, rumo a sua humilhação, quando diz a si mesmo se humilhou. Preste atenção, ele não foi humilhado, ele a si mesmo se humilhou. É claro que os homens zombaram dele. É claro que ele foi alvo de perseguição, ele foi alvo de ódio, chamaram-no de beberrão, chamaram-no de endemoniado. É claro que os homens assacaram contra ele, acusações levianas e mentirosas. É claro que os homens o acusaram de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. É claro que os homens o surraram e o espancaram e o envilipendiaram e o entregaram a morte, morte de cruz. Mas ninguém, ninguém tinha em essência capacidade de humilhá-lo, porque Deus é Deus, ainda que receba escárnio dos homens. Por isso ele mesmo se humilhou. Está escrito, que ele se tornou obediente, obediente ao Pai, ao projeto do Pai, ao plano do Pai, ao plano eterno do Pai, de se encarnar e de entrar na história e de morrer na cruz, pelos nossos pecados, como diz a escritura. Ele não morreu, porque fracassou. Ele não morreu porque foi uma vítima indefesa. Ele não morreu, porque foi vítima de uma trama, de uma conspiração, seja do Sinédrio, seja de Roma, seja de Judas Iscariotes. Ele morreu, porque o Pai o entregou por amor. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo desceu todos os degraus da humilhação, a ponte morrer, sendo ele o autor da vida. Mas não como um mártir, morreu como nosso Redentor, uma morte proposital, deliberada. O apóstolo Paulo chegou a dizer, que Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Foi isso que Ele fez por você e por mim. Bom, em face da humilhação de Cristo, o texto também mostra o outro lado da moeda. A exaltação de Cristo, e chama sua atenção para o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Exaltou sobremaneira, é uma única palavra no grego. Exaltou sobremaneira, que retrata que Deus o exaltou, como não havia mais possibilidade de exaltá-lo mais. Exaltou no grau máximo, superlativo, maiúsculo. Mas chama sua atenção para um ponto importante. Jesus se esvaziou, Jesus se humilhou, mas não está escrito que Jesus se exaltou sobremaneira. Ele se esvaziou, Ele se humilhou, mas na hora de ser exaltado, não é Ele quem se exalta. É o Pai quem o exalta. E aqui está um princípio, para os nossos relacionamentos, novamente. Cabe a você e a mim nos humilharmos, cabe a você e a mim nos esvaziarmos, cabe a você e a mim nos rebaixarmos. Mas não cabe a nós, nos exaltarmos. Quem nos exalta, é Deus. Este é um princípio espiritual. Aquele que se humilhar, será exaltado. E aquele que se exaltar, será humilhado. Mas quando a Bíblia diz que o Pai o exaltou sobremaneira, está dito que o exaltou sobremaneira, ao lhe dar o nome que está acima de todo nome. E talvez valeria a pena um dia, você pegar uma chave bíblica completa, e buscar sobre o nome de Jesus, o nome de Cristo. Há poder nesse nome. A igreja entendeu o poder desse nome. A igreja invocava esse nome. A igreja orava ao Pai, nesse nome. Por esse nome, os enfermos eram curados. Por esse nome, os demônios batiam em retirada. Diante desse nome, ninguém pode resistir. É por isso que ele recebeu o nome, que está acima de todo nome. Nesse nome nós temos salvação. Nesse nome nós temos esperança. Nesse nome nós temos libertação. Nesse nome nós temos a vida eterna. E está escrito, no verso 10, que o propósito de Deus Pai, é claro, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra. Está escrito então, que anjos, que homens, e que demônios, precisam se curvar, se ajoelhar, diante de Jesus, o Rei da Glória. Aqueles que não o fazem, livremente, por um ato de fé, e confiança nele, hão de fazê-lo necessariamente, no dia do juízo. Jesus, o diabo vai se prostrar, os reis da terra vão se prostrar, os poderosos deste mundo vão se prostrar, os livres pensadores vão se prostrar, os filósofos vão se prostrar, os homens ricos e poderosos vão se prostrar, todos necessariamente vão se prostrar, e vão ter que confessar, que Jesus Cristo é Senhor, para a Glória de Deus Pai. Mas o apóstolo Paulo conclui, no verso 11, e diz que toda língua, para que toda língua confesse, que Jesus Cristo é Senhor, para a Glória de Deus Pai. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor nos céus, Ele é o Senhor na terra, Ele é o Senhor até no inferno. É por isso que Apocalipse primeiro, retrata Jesus, de uma maneira tão linda e tão gloriosa, quando João o vê, cai como morto aos seus pés, seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, as suas mãos sustentam a igreja, os seus pés são como bronze polido, da sua boca sai uma voz, como voz de muitas águas, o seu rosto brilha como o sol no firmamento, e então quando João cai como morto aos seus pés, o Senhor põe a mão direita sobre João e diz, não temas João, eu sou o primeiro e eu sou o último, eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. É o Senhor glorioso, que é Senhor nos céus, na terra e até no inferno, todos precisam se prostrar, e toda língua precisa confessar que Jesus Cristo é Senhor, é Senhor, é Senhor, porém, mais um princípio aqui se revela, quando toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, agora o Senhor devolve toda esta glória para o Pai, para a glória, para a glória de Deus Pai, Ele recebe a glória, e Ele devolve a glória para o Pai, para que o Pai seja tudo, em todos. Se você está hoje me ouvindo, passando por algum problema de relacionamento interpessoal, com o seu marido, com a sua mulher, com os seus pais, com os seus filhos, com os seus irmãos, se você está enfrentando algum problema, no seu trabalho, na sua escola, se você está me ouvindo, e você é um líder da nossa nação, você está enfrentando tantos problemas e tensões de relacionamento, nas altas rodas da política brasileira, eu quero encorajar você, a reler esse texto, e a olhar para o exemplo de Jesus. Jesus, a saída para nós, nas nossas relações interpessoais, é ter o mesmo sentimento que houve também, em Cristo Jesus. Mas eu quero me dirigir a você, que talvez não é um cristão ainda, você já ouviu a palavra de Deus, talvez você já foi algumas vezes a um culto público, numa igreja evangélica, mas você ainda não se rendeu a Cristo. Eu quero recomendar a você, a se prostrar, diante de Jesus, e a confessá-lo como o Senhor da sua vida. Não deixe isso para depois, porque você só tem o hoje, amanhã não pertence a você. E se você não confessá-lo agora, voluntariamente, como expressão da fé e da confiança nele, no dia do juízo, todos vão fazer isso. E apesar de fazer isso, receberão penalidade de eterna destruição. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Mas finalmente eu quero me dirigir a você, que é um crente no Senhor Jesus Cristo, salvo pela graça. A que você seja mais zeloso, mais cuidadoso, no trato, não só com as pessoas, mas na sua relação com Ele, Jesus Cristo. E quando você vive Cristo, você ao mesmo tempo, se abre para o outro, para colocar Cristo primeiro, depois o outro, e só então o eu. Esta é a ordem, que pode trazer paz a sua alma. Cristo primeiro, depois o outro, depois você. Que Deus abençoe o seu coração. E que hoje, quando celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, possamos nos prostrar aos seus pés, e render a Ele todo louvor, que Ele merece, que Ele é digno. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.